Caso suspeito de varíola dos macacos foram descartados na região. Rafael Silva, fala, graças a Deus, Rafael. Graças a Deus, Ademir. A gente havia dito que o caso de Varginha tinha sido descartado e agora a Secretaria de Estado de Saúde também descartou o caso suspeito de Três Corações. Até o momento, são mais de 20 casos confirmados em Minas. Aqui no sul de Minas, ainda não há nenhuma confirmação de casos. Agora uma notícia preocupante é que Belo Horizonte já registrou transmissão comunitária. O que é aquela? Que ninguém mais sabe de onde pegou. A varíola dos macacos, não é só uma pessoa que viajou para o exterior que trouxe. Então a gente vai continuar acompanhando essa situação e vai informando aqui no Alterosa Alerta. Viu, Ademir?